A Comissão Especial do Impeachment do Senado ouviu nesta quinta-feira os juristas Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Os autores do pedido de afastamento de Dilma Rousseff reforçaram a tese de que a presidente cometeu crime de responsabilidade. O desrespeito ao orçamento, o desrespeito ao equilíbrio fiscal levou o país a essa debaque em que nós vivemos. Porque se é importante lutarmos contra a corrupção, contra a ditadura da propina, que tem dominado o país nos últimos anos com o mensalão e o petrolão. Segundo Janaína Pascoal, o dolo de Dilma ficou comprovado quando o governo optou por não registrar com transparência as operações de crédito através de bancos públicos. As pedaladas fiscais foram a maior fraude que eu já vi na minha vida. Faz 20 anos que eu advogo no crime. Eu nunca vi nada igual. A Comissão Especial que analisa o impeachment de Dilma começou na terça-feira e tem até 10 dias úteis para elaborar um parecer, recomendando ao Senado a instauração ou o arquivamento do processo contra a presidente. Rejeitado. Rejeitado. Informação.